Olá, meu querido amigo aluno. Olá, minha querida amiga aluna. Voltamos. Aqui é o professor João Antônio e a gente vai agora estudar um pouco mais a fundo as dízimas periódicas. Essa é a parte 3 da nossa primeira aula sobre frações. Vamos dominar, pelo menos, os termos relacionados a dízimas periódicas. Mas, daqui depois, dá a vinheta. Pois é, pois é. Vamos embora agora com mais um pouco de conjuntos numéricos. A nossa primeira aula é toda sobre conjuntos numéricos, para a gente dominar os três principais conjuntos que nos importam para entender fração. E agora nós vamos entender, ou conhecer dízimas periódicas. Não afaste o seu caderno de você. Está aí do seu lado. Está com um caderno? Está com uma folha de papel? Se você realmente quer aprender, vai ter que ficar anotando. É dando pausa e anotando quando tiver uma novidade. E se você está me assistindo pelo YouTube, então não esquece. Tem que fazer isso. Tem que curtir, tem que se inscrever e tem que ativar o sininho para saber quando vier uma novidade. Se prepara. Tem muita novidade vindo por aí. Bora? Bora. Ok. Então, o que é uma dízima periódica? A gente já sabe. Dízimas periódicas são números decimais, ou seja, números que têm vírgula, que possuem infinitas casas decimais, ou seja, aquela reticênciazinha, aqueles três pontinhos para dizer que são infinitas, e que parte dessas casas decimais se repetem infinitamente. Dízimas periódicas têm essas características. Não é um número inteiro. Não. É um número decimal. Ele tem vírgula. Só que esses números têm infinitas casas decimais. Tem que aparecer lá aqueles três pontinhos. E alguma parte dessas infinitas casas decimais vai se repetir infinitamente. Bora ver aqui? Por exemplo, o número 4,333 infinitamente. A gente reconhece o infinitamente pela existência do três pontinhos. Então, a parte inteira é o número 4, a parte decimal é o número 3,333,333 infinitamente. É o três sendo repetido infinitamente. A gente chama de período, período, apenas a parte que se repete. Qual é a parte que se repete? O três. O três está se repetindo infinitamente, então a gente chama o três de período. Anote agora no seu caderno. A parte inteira é o que vem antes da vírgula. A parte decimal é o que vem depois da vírgula. Se ela for infinita e uma parte dela se repetir, essa parte que se repete, só a parte que se repete. É chamada de período. Então, o três é quem está se repetindo. O três é o período dessa dízima periódica. Ok? A gente pode escrever uma dízima periódica da seguinte maneira. Parte inteira, vírgula, e o período com o traço em cima. Então, olha só, preste atenção a isso. Quando você escreve oito vírgula sete com o traço em cima, isso é uma dízima periódica. É a mesma coisa que escrever oito vírgula sete 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 infinitamente. Pronto. Então, todas as vezes que um número for escrito depois da vírgula com um traço em cima, é porque isso indica o período. Tá certo? O período dessa dízima periódica. Ok? Pronto. Já sabemos escrever dízima periódica. Já sabemos ler dízima periódica. Me diga aí quem é dízima periódica. Qual desses itens é dízima periódica? Bora lá? Dá pausa agora. Eu espero você voltar com o play pra gente corrigir. Já voltou, né? Ok. Pronto. Se você já voltou, bora lá. Isso aqui é uma dízima periódica? Sim. É infinito. Porque tem isso aqui e o três se repete. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Dízima periódica. Certo? 3,44444. Cuidado com isso, tá? Não tem três pontinhos aqui. Se não tem três pontinhos, isso não é infinito. Isso tem uma, duas, três, quatro, cinco casas. Isso aqui é um decimal exato. Certo? Portanto, esse cara aqui em cima é uma dízima periódica. Mas e essa letra b não é? Esse cara também, ó. Um, dois, três. Ele é um decimal exato. Ele não é uma dízima periódica. Ele é um decimal exato. Ele só tem três casas. Aqui é diferente. Aqui é diferente, ó. Esse 8,1 e o 5,7 se repetindo. O traço em cima indica que isso aqui é um 5,7 que se repete pra sempre. Então, é como se esse número fosse menos 8,157,5757 eternamente. Isso é uma dízima periódica? Sim, isso é uma dízima periódica. Dízima periódica. Ou tem a reticência, os três pontinhos, pra indicar que é infinito, ou tem o traço em cima do período que se repete, né? Do período. Isso aqui não é uma dízima periódica. Isso aqui é um decimal exato. Isso aqui é uma dízima periódica. Portanto, dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica. Certo? E isso aqui não é uma dízima periódica. Isso é um número inteiro. Nem decimal isso é. É um número inteiro. Então, quem é que é dízima periódica aqui? Certo? Vamos riscar bonitinho agora. Ó. Isso é dízima periódica. Isso é dízima periódica. Isso é dízima periódica. E isso é dízima periódica. Os outros quatro não são dízimas periódicas. Simplesmente isso. Ok? Bom. Bora lá pra próxima. Certo? Vamos agora aprender os tipos de dízimas periódicas. Quais são os dois tipos de dízimas periódicas? Existem as dízimas periódicas simples. E existem as dízimas periódicas compostas. Simples e compostas. Ok? Bora ver quem é quem. O que é uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples, ela possui, na parte decimal, ou seja, depois da vírgula, ela só possui o período se repetindo. Não possui parte fixa. Só possui parte que se repete. Então, veja só. Dízima periódica simples. Depois da vírgula, existe apenas período. Ou seja, existe apenas a parte que se repete. Não existe parte fixa. Tá? Olha só. Todas essas aqui são dízimas periódicas simples. Por quê? Depois da vírgula, só existe a parte que se repete. 4, 4, 4, 4. Depois da vírgula aqui, só existe a parte que se repete. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Esse cara aqui poderia ser escrito como 3,4 e o traço. Esse cara aqui poderia ser escrito como 12,53 e o traço. Certo? Esse 8,387. Ele só tem a parte que se repete depois da vírgula. Certo? Então, 8,387, 387, 387, 387 é eternamente. Pronto. Infinitamente. Diz uma periódica simples, ela possui apenas período. Ela não possui uma parte fixa, possui sempre parte repetida, só a parte que se repete. Certo? Olhe bem, perceba. Não tem nada antes da parte que se repete. O 4 no primeiro número ali, né? 4. É 4, 4, 4, 4, 4 eternamente. Não tem nada antes do 4. Não tem nada antes do 53 no segundo número. Não tem nada antes do 387 no terceiro número. Certo? Isso são dízimas periódicas simples. Tá? Só tem a parte que se repete. Dízimas periódicas compostas. Fazem o quê? Dízimas periódicas compostas. Elas têm, antes do período, uma parte fixa, chamada antiperíodo. Uma parte fixa antes, logo depois da vírgula. Tá lá. Parte inteira, vírgula. Logo depois da vírgula tem uma parte fixa. Essa parte fixa é chamada antiperíodo. Depois do antiperíodo, eternamente o período se repetindo. Desse jeito, ó. Então, olha só esses três números aqui comigo. Perceba. Esse número é 3,4. O 4 é fixo. 5, 5, 5 se repetindo eternamente. Então, eu poderia escrever isso aqui como 3,4, 5. E o período é o 5. Só o 5 se repete eternamente. Mas essa parte fixa, esse número 4 que está aí antes, ele é chamado de antiperíodo. Isso é uma dízima periódica composta. Então, dízima periódica composta tem antiperíodo. Possui uma parte fixa antes do período. Antes da repetição eterna do período. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Dezesseis vírgula trinta e cinco e o oito com traço. Isso aqui pode ser escrito como dezesseis vírgula trinta e cinco oito 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 oito. É eternamente e infinitamente. Portanto, dezesseis vírgula, a parte fixa é chamada de antiperíodo. A parte que se repete é chamada de período. O oito é o período. Certo? Se tem antiperíodo, você já sabe. Anota o seu caderno de novo, pelo amor de Deus. Se tem antiperíodo, é uma dízima periódica composta. Certo? Então, novamente, o 4 é a parte inteira. O 6 é o antiperíodo. E o 413 é o período que se repete eternamente. 4,6. 4,13. 4,13. 4,13. 4,13. Eternamente. Ok? Então, aqui estão. Então, a diferença entre dízima periódica é simples e composta. Certo? Então, qual é o tipo da dízima periódica aqui? Ela é simples ou composta? Bora ver. Se ela tem antiperíodo, ela é composta. Se ela só tem período, não tem antiperíodo, ela é simples. Então, bora ver aqui. Dá aí uma pausa agora? Dê uma pausa. Daqui a alguns segundos é que você dá play com a resposta. Mas tenta responder sozinho. Vai. Voltei. Ok? Voltei agora. E a gente vai decidir se elas são simples ou compostas. Bom, depois da vírgula, só tem período. Não tem antiperíodo. É tudo repetido. Então, isso é uma dízima periódica simples. Certo? Aqui, depois da vírgula, você tem uma parte fixa. O 9, que não se repete. E o 61, que se repete. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Certo? Aqui, o que nós temos aqui embaixo? Depois da vírgula, nós temos uma parte fixa, 75, e uma parte que se repete, o 2. Eternamente. Certo? Eternamente. Tá? Isso significa que isso é uma dízima periódica composta. Ok? 10 vírgula. Só tem o 7. Só o 7 se repete. Isso é uma dízima periódica simples. Tá certo? 5 vírgula. O 3 tá fixo, fora do traço. E o traço tá no 21. Então, isso aqui é o antiperíodo. O antiperíodo, isso é uma dízima periódica composta. Certo? 57 vírgula só tem período. 6. Isso é uma dízima periódica simples. 12 vírgula 2, 2, 2, 2, 2 eternamente. Isso é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque não tem antiperíodo. 8 vírgula 5, 7, 7, 7. O 5 tá fixo aqui, e o 7 se repete na forma de período. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. Certo? Por favor, preste atenção a isso. 5 vírgula 7 com o traço em cima. Isso é uma dízima periódica. 5 vírgula 7, 7, 7, 7, infinitamente. É a mesma dízima periódica. A mesma dízima periódica. Cuidado para não cair nisso aqui. 5 vírgula 7. Isso não é uma dízima periódica. É um decimal exato. Só tem uma casa decimal. Da mesma forma como 5 vírgula 7, 7, 7, 7, sem os três pontinhos. Não é uma dízima periódica. Você só reconhece uma dízima periódica se ele tiver os três pontinhos, e alguém que se repete eternamente, ou se tiver o traço em cima. Se tiver o traço em cima. Se não tiver o traço em cima, não é dízima periódica. Se não tiver os três pontinhos, não é dízima periódica. É só um alerta, porque muitas provas que você pode vir a enfrentar podem fazer você cair nessa armadilha. Tá certo? Ok, bora lá. E o que é que você vai fazer agora? Você já sabe o que você vai fazer agora. Você vai na sua aula 1, no material de 60 páginas que você recebeu, e você tem lá a parte 3, contendo as páginas 6 e 7. Faz os exercícios das páginas 6 e 7. Ok? Testa lá seu conhecimento. Tudo bem? A gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção.